Fala galera do canal tudo bem com vocês e tudo um pouco começando mais um vídeo o vídeo de hoje é uma data muito especial que é o meu aniversário e vamos estar comemorando aí né, o nome do dia, volto a trabalhar hoje como vocês ficou sabendo no vídeo de ontem sobre a moto que estava na oficina, chegou, tá aí a moto, certo, ó, tá melhor, mas não está possível ainda como eu quero, essa modificação que eu estava pensando ainda vai acontecer, mas por enquanto tá aí, dá pra andar, vou me virar pelo menos uma semana do jeito que ela tá, e mais tarde eu, de ontem, semana mais ou menos, eu mudo aí o que eu quero, certo pessoal? Queria agradecê-lo a mais um ano de vinda, a todos os inscritos do canal, que cheguem mais e mais, e vamos aproveitar esse dia, vai ter cestinha na empresa, mas não é hoje, é sempre no último aniversariante, comemora o bolo no dia do último aniversariante do mês, não sei se eu tô lá, é meu primeiro aniversário na empresa, mas eu sei que tem a tradição de comemorar, sempre na última data do aniversariante do mês, e é isso aí pessoal, estou feliz, mais um ano de vinda, graças a Deus, a motinha chegou, vamos trabalhar hoje, tranquilo, e é isso aí, valeu, até a próxima, se você quer me dar um presente, se inscreve no canal, deixa um like, comenta alguma coisa aí, talvez eu te parabéns. Tchau. 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 Tchau.